As ocupações por estudantes nos colégios estaduais levaram o Tribunal Regional Eleitoral a mudar 32 locais de votação em Maringá. Esse colégio, por exemplo, recebeu 5.700 pessoas que precisaram ser transferidas. Está tendo algumas reclamações, pediram para nós até se tivesse algum colégio mais perto, mas o único local com estrutura para receber essas 19 sessões foi encontrado aqui e estamos tentando, no máximo do possível, dar um bom atendimento para os eleitores. Também está tendo alguns casos de pessoas que pegaram num jornal a sessão 154, mas só que eles não olharam o inscrito, que era só o João 23 que ia vir aqui para o objetivo. E os outros colégios continuam nos mesmos locais. Alguns eleitores que votaram num outro colégio, vindo para cá, pensando que toda a sessão 154 tinha vindo para esse colégio. Mas mesmo com a mudança dos locais de votação, muitos eleitores não se incomodaram com a transferência. Para mim não alterou nada, não. A distância é um pouquinho mais, mas não interferiu em nada, não atrapalhou. Foi tudo calmo, rápido e tranquilo, tanto é que não foi. Acho que não deu nem cinco minutos. Tudo certo. Não foi confuso? Não, não foi confuso. Para mim, não.